Vamos lá, essa eu vou gravar em homenagem a essa grande dupla do Brasil, francanos também, que eu admiro demais e tô muito feliz pela volta deles. Jean Giovanni, vamos lá. Já faz tanto tempo que saí da sua vida Sei o quanto eu errei E foi por isso que parti O mundo aqui de fora não me deu outra saída Você não sai do pensamento E hoje sei o tempo que perdi Mas confesso que eu tenho tanto medo de voltar Medo de encontrar alguém que está tomando o meu lugar Não sei se ainda quer que eu volte É o risco que eu vou correr Se quer me dar mais uma chance Um pedido eu quero lhe fazer Se ainda me ama Desenhe um coração Com o meu nome E deixe no portão Se ainda me ama Hoje sou um prisioneiro Do que eu mesmo fiz A porta da prisão fechada E eu não vi a hora de sair Agora está em tuas mãos A chave que eu perdi É um simples coração Desenhado o que pedi Eu mal podia esperar A hora de chegar E assim poder te ver Mas quanto mais chegava perto Não sabia o certo o que ia acontecer De repente eu vi de longe Alguma coisa que me fez chorar A surpresa foi tão grande Que eu não pude acreditar Mil corações deixados no portão Com o meu nome Com o meu nome Escrito com o batom E o coração